E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo rápido aí, primeiro vídeo do dia na verdade Vai ter mais um vídeo galera, fica tranquilo Mas hoje um vídeo bem rápido aí, só falando um pouco mais sobre o que eu falei no último vídeo Se você não me ouviu no meu último vídeo, você perdeu o desafio maluco que eu fiz Bom, um vídeo bem rápido, só falando que desafio é esse e até quando é o desafio Pra você que não se tocou no vídeo anterior, que eu falei sobre isso também Bom, é o seguinte galera, me desafiaram muitas coisas pra metas aqui no canal E aí eu resolvi fazer uma trollagem doida, cara, um desafio doido É o seguinte galera, se até dia 15 do 6 O próximo mês agora, dia 15 do 6, tem menos de um mês Nós chegarmos a 600 mil inscritos no canal Nós teremos uma coisa muito louca Que cara, você é louco, dá até vergonha, mano Mas já tem muita gente que quer me ajudar com a zoeira Peixetro, o Iago, o Gustavo, uma galera Melanie, o Murilo, quer zoar junto comigo sobre isso daí, cara E é o seguinte, a trollagem, o desafio é o seguinte Se batermos essa meta de 600 mil inscritos Eu vou fazer uma tatuagem temporária na minha testa, mano Na minha testa E aí os caras falaram, mano, mas o que pode ser tão ridículo? Aí cara, tatuar a testa com uma marca de uma empresa Seria muito louco, mano E aí o pessoal me falou, por que você não tatua Supercell na testa, mano? Mano, mano, você tem noção do que é isso? Tatuar Supercell na testa, mano Eu vou sair carecão assim no rolê Vou num shopping Vou jogar Vou ficar dando rolê jogando o Clash Royale Com a tatuagem na cabeça, mano Brilhantona lá, tudo bonitão Trollando todo mundo que tá olhando pra mim no shopping Cara, vai ser uma vergonha danada O Peixoto falou que vai gravar comigo Galera toda falou que vai lá pra dar risada, pra rachar o bico Porque vai ser ridículo E eu vou sair na rua desse jeito, cara Não quero nem ver, mano Mas é isso daí Nós estamos com 530 mil inscritos Falta um pouquinho pra bater Então, a gente tá próximo aí de chegar nessa meta Faltam aí 70 mil inscritos É bastante, é bastante Mas, pela trollagem, acho que vale a pena Vamos ver O Lucas do blog falou que a internet não perdoa E que a galera vai querer me ferrar Eu quero só ver Vamos ver, vamos ver Será que a galera vai se inscrever no canal Vai transmitir essa mensagem louca Fazer todo mundo me ferrar, me trollar Eu não sei, vamos lá Quero só ver se vocês vão realmente me trollar E fazer eu sair com uma tatuagem Na testa Num shopping Na frente de todo mundo Todo mundo olhando e falando Mano, o que esse cara retardado tatuou a testa? Mano, você tem demência? Imagina eu chegar na minha família Na casa da minha família Com a testa tatuada Meu pai vai olhar e vai falar Mano, você é retardado? É, é mais ou menos essa a ideia, galera Então é isso daí Tá lançado o desafio 600 mil inscritos Até dia 15 do 6 Eu vou ficar como está aí embaixo Nessa imagem aí, ó Olha essa imagem Super céu na testa Vou sair pro rolê Vou ser zoado, certeza Imagina, mano Tatuagem na testa Escrito Super céu Quero nem ver Bom, agora tá com vocês Tá lançada a bola Divulguem Compartilhem Zoa Manda mensagem no WhatsApp No Twitter No Facebook Nos grupos E fala pra galera Duvido você zoar o Bruno Clash Fazer ele bater essa meta Eu quero nem ver, mano Quero nem ver Então é isso, galera Esse vídeo é bem rápido Daqui a pouco teremos mais um vídeo À noite teremos um vídeo De Clash Royale E é o seguinte Hoje Às 6 horas Às 18 horas Teremos live novamente Segundo dia De Clash Royale Na segunda fase Do Mundial Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já compartilha essa mensagem Que eu não quero nem ver Então é isso aí, galera Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...